O que é importante é que a gente sempre, não na Taviança, ou que não é da conferência de imprensa, não é esse molde, e para a gente se compreender como é o nosso formato de fazer oposição na nossa perspectiva e que impõe o governo na agenda, e que conta o governo o que é que tem que fazer, e que conta a autoridade o que é que tem que fazer. Mas no leque de que é primitivovo, aquilo que há não na Taviança pega, não deve se contra-se não cumprir ou é que está não cumprir. E se é não cumprir também, se é não cumprir de rito ou não. Então é para ver daquilo que carabiasse, se surge necessidade, não na Taviança passa para não fazer. Está no exemplo de Portugal, na aventura, todo dia na conferência, todo dia na Paviança, todo dia na Paviança, todo dia na Paviança pedir para bater governo, para isto, mais isto, mas esse papel é em quatro partidos de oposição, para ver daquilo que não representa uma franja de sociedade. E a nossa também, no nosso ponto de vista, houve uma irresponsabilidade do governo na questão de energia. Então, e passa a tempo tudo, e que tem nenhum balanço para parte do governo de prejuízos que tem, tanto para o Estado, soma para a população em geral, não se vicilou-se que tem 12 dias, caro que prejuízo, primeiro ponto. Segundo ponto, e tem a ver com subsídios milionários, com subsídios de viagem. A não na Acompanhadora, tudo é tempo. Tudo, barulho de subsídio, subsídio milionário, pensa por que designações surgem mesmo na Esmolde. Mas, curiosamente, para a informação que nós temos, atuais, sobretudo, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, o Primeiro-Ministro, estão a receber que subsídio. Viagem que é na Fossi, estão a receber perdemos na ordem de que subsídio, que eles tanto é crítica. Então, a governação tem que ser da coerência. A não, não vou poder botar a gana, o povo, o povo que não tiga, não calaboca, não finge uma narra, não, não. E promessas que eles é fácil. Eu falo, como é, não acaba que é. Eu falo, o outro dia, não está bem, querido. Quando eu tenho o Presidente, eu falei ali, que está a pedir, perdi, é o último tempo. Então, não exigir também, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, para vir ao público, para confirmar se contra este NRCB é subsídio ou não. Não me estivesse claro esse povo. Se é NRCB é subsídio milionário, ou é que é NRCB é subsídio milionário? Se é NRCB é subsídio de viagem, ou é que é não recebe subsídio de viagem? Para a informação que não tem, estão apontando, começando a receber. Mas não me estivesse, eu vim, para vir conter o povo, sim, verdade. E tem alguns nomeações que eu sou unido. E não exigir o Primeiro-Ministro, para anunciar se conselheiros, para ver um dos atos da administração pública é publicidade. E tem que ser o público. Não me exigir o Primeiro-Ministro, quanto o conselheiro que ele tem. Para a informação que não tem, e tem alguns nomeações de conselheiro que me tiram na gaveta e subunido. E se eles agataram, a não é neutral, não é exigir o Ministério Público, para investigar para vir, não é policiais dirigidos com base, não é policiais tomados de nome, sobre a manqueta tomados. E o que tem? Não tem militantes, não tem ativistas. Mas é fácil. Estão em outra parte do mundo, estão aproveitando para vir, tem um telefone aqui, internet, e não fazia tudo o que quer me chamar. Mas é mili, é bem fácil. Ninguém quer atalhar, não vai vir chamar no bandido. Nenhum dirigente do nosso partido, não é repetido, mas o que é que a gente quer dizer, o ministro, o diretor-geral, o secretário. Ninguém. Não que a força do dinheiro está, não tem nenhum livro. Mas ele só é que tem argumento para contrariar, o único arma que tem com o Zé, não fala, não é bandido, é pagado. Então, ela não é bandido. E nem no castelo, se não fosse viagem, pode perder, para não ter dívida, as mangas dela. Não conseguem partidos, que filhos de presidentes de partido, um pinha, pinha carro, é vindo de património de partido. Para mim, é precisar de dinheiro. Não não corta viagens, que estão criadas à torta e à direita, só para poder subsídio, para poder ter subsídio e representação. Presidente da Assembleia, vai viajar na Angola, que é um do quadro oficial, e tem uma viagem de três ou quatro países, mas é que anuncia que aqui não é facida. Onde vai viajar, onde pediu para o dinheiro, para vai viajar-se, no nome do Estado, no povo que falou com a, e coitado, e está na pobreza. Mas, onde vai para a passeia, talvez para a paga dívida, escutem, para mostrar o convite que eu recebi, de algum presidente da Assembleia Nacional Popular, para bem que países, que sepa bem. E tem que mostrar, não é? A nonoca polista não custe a viagem particular de alguém, para lá passeia. Não. O povo que volta para aquilo. Sobretudo o guindes que fala com eles, importa que povo. Então, é por ir tomar subsídio, isso não é bem que estão a tomar, mas, o que é na viaja, assunto que quer no Estado, assunto particular, tem que tomar dinheiro e restar pelo dinheiro. É sim importante. Então, e outro aspecto, governo, na situação econômica, não subvenciona, setor privado, meti 12 bilhões, no setor privado, economicamente, não vou gastar bem. Quer dizer, eu não meti dinheiro para o setor privado, sem concurso, sem nada, mas eu não bato distém de dinheiro, no indivíduo Estado, no pior situação.